Olá galera, vamos lá fazer um videozinho aqui ó, ix35, aqui nós fizemos a instalação de uma Icon Atom Proton, aqui é uma central octa-core, com 3GB de RAM, 32GB de memória interna, central 100% plug and play, não corta fio, não faz nenhuma adaptação, mantém todas as funções originais do carro, comando de volante, USB original, tudo funcionando 100%, tá? Não vai cortar do fio, não é feita nenhuma adaptação no carro, troque-se a... tira-se o aparelho original, coloca a moldura, aqui a Icon Atom Proton, como todo mundo sabe, ela não fabrica mais de 10 polegadas, então você vem com uma tela de 9, põe o acabamento e ela funciona 100%. Vantagem da central de 9, ela atende 95% dos modelos de veículo, então você, vamos supor, amanhã depois o cliente vender o carro, ele consegue tirar essa tela e, ah, Roberto, comprei um Compass, comprei um HR-V, comprei uma... uma Renault Captor, o que que você vai fazer? Ao invés de ter que gastar 3, 4 mil reais num kit multimídia completo, você vai gastar um terço desse valor na faixa de mil reais, de 800 a 1.100 reais, dependendo do modelo do veículo, tá? Então você não... não precisa comprar um kit completo, você vai comprar só o Y-Kit, que a gente chama, que é o kit de moldura escote, e aí você consegue, é... como se diz, pra assar essa multimídia pra um outro carro, tá bom? Galera, desculpa o barulho que tá aí, ó, eles tão fazendo obra aqui pra fazer o... a gente tá construindo um mezanino que a gente vai ampliar a loja, eu não sei se isso tá interferindo muito no vídeo aí, eu vou assistir depois, mas... tá uma barulheira danada aqui, tá ruim, viu? Desde manhã cedo tá esse barulho, ele vai mais uns 15 dias, mas vamos que vamos. É... aqui a gente conta com o Android 10.0, essa central, ela tem um Apple CarPlay e um Android Auto, essa sujeira aqui é na película, tá, galera? Não é na tela não, ela tem uma película aqui que depois o cliente vai remover. Tá dando um reflexo aí, eu tô vendo num vídeo aqui, ó, se eu olhar aqui, você vai ver bastante. Tentei limpar aqui, mas não saiu, é alguma mancha na película, não é na tela, porque eu escolhi ela e a tela tá intacta. Mas vamos lá, é... aqui a gente tem rádio AMFM, Bluetooth, onde você pode fazer e receber ligações sem a necessidade de pegar no smartphone, você consegue reproduzir música que você tenha na memória do celular ou algum aplicativo de música e também consegue baixar sua agenda de telefone, lembrando que sua agenda só fica exposta quando o seu telefone está conectado. Se algum... um terceiro sair com um carro, ninguém vai ter acesso à sua agenda, beleza? GPS offline, que é o GPS que você não precisa de internet pra tá utilizando, tá? Porém, se você estiver utilizando ele conectado à internet, você também tem sugestões de rota e ele faz atualização online dos mapas, tá? Reprodutor de música e vídeo, se tiver arquivos de música e vídeo num pendrive, você vai reproduzir ele normalmente aqui pela... se for vídeo MP4 ou AVI, se for... como se diz? Se for música, o MP3, você vai conseguir reproduzir normalmente, beleza? Central Android, comprou Central Android, primeira coisa, configura sua Play Store lá, entra com seu Gmail com a sua senha, dica de sempre, não use o seu Gmail pessoal, crie um específico pro carro, porque a gente tem muita informação pessoal hoje em dia no Google e alguém mal intencionado no estacionamento, lava rápido, se roubarem o carro, pode te trazer transtorno inclusive financeiro. Então, previne, faz um Gmail, é simples de fazer, é gratuito, você não vai ter gasto nenhum, tá bom? Fez isso, você vai poder atualizar todos os aplicativos já existentes na central e baixar novos aplicativos, tá? Aqui a gente tem o Apple CarPlay e o Android Auto, que a Icon Atom Proton já possui, ela tem o Adam Voice, vamos ver se tá ativado? Abrir rádio, fechar rádio, fechar rádio, abrir rádio, oi Adam, FM 88.1, FM 88.1, Será que eu tô? Abrir rádio? Eu não sei se eu tô falando certo, galera. Fechar, cancelar tudo. Cancelar, eu não lembro como é aqui, pronto. Abrir navegação, fechar navegação, oi Adam, FM 88.1. Ah, agora ele foi, ó. Então ele já vai e sintoniza. Quer dizer, é o jeito de falar, tá galera? Eu de vez em quando eu saio na mão com esse Atom aí, porque eu tenho uma dessa no meu carro e até você pegar o jeito é complicado, mas tá aí, ó. Comando de voz, a linha Icon já tem, a linha Icon Core também tem o Adam Voice, a gente tem o Adam, aí não é a Adam Voice, é a Top, que é o da TwinCam, e você tem a Animos, a nova Animos chegando, que ela vai disponibilizar também o comando de voz, esse modelo inicial não veio com o comando de voz, porque eles estão com o comando em inglês, eles estão traduzindo pro português, porém ela vai disponibilizar pra todos os clientes que comprarem a Animos, ela vai ter o comando de voz em português instalado gratuitamente pra todos que efetuarem a compra. Lembrando que é uma centralzinha top, mesmo nível de Proton, só que ela tem 4GB de memória RAM, 64GB de memória interna e tela OLED, que é o mesmo nível do AQLED, é até um pouquinho superior, mas a imagem dela realmente é impressionante. Tá bom? Tem ela disponível no nosso site também, pra EX ainda não tem, e a Animos tem tela de 10 e tem tela de 9, tem as duas. Aí é você que escolhe. Beleza? Qualquer dúvida é só entrar em contato conosco, nosso WhatsApp é 011-947-009562. Se quiser vir pessoalmente na nossa loja, Rua Zanzibar 88, na Casa Verde. Se quiser comprar pelo site www.insanosgaragem.com.br. Beleza? Icon S300+, que não é o Inca, lembre-se sempre disso, porque tem gente que vende S300+, S300+, e a M1, galera. As fábricas estão paradas, devem chegar novos modelos agora no começo do próximo ano, eles estão trabalhando pra isso, por causa da pandemia atrapalhou tudo. Então a gente tem pouca coisa dessas duas marcas e Mimos que acabou de lançar, centralzinha top, estamos com uma parceria forte aqui em São Paulo e vamos trabalhar. E TwinCam que a gente tem sempre, lembrando que a nossa TwinCam é 2GB de RAM e 16GB de memória interna. Tá bom? Então tá aí, centralzinha instalada, qualquer dúvida é só entrar em contato conosco. E agradecer aí o pessoal que curte o nosso trabalho, que a galera vem aí, interage, é bem legal. Tá bom? Então tá aí, qualquer dúvida é só chamar. Valeu!